Please tie your seatbelts, because we're going to Venus. Porque ela tá internacional aqui hoje, né? Temos uma brasileira internacional, temos uma empresária, youtuber, publicitária que tá morando na gringa faz um tempo e ela veio sanar todas as nossas dúvidas sobre, não é? Duda Orlando! Olá, gente! Prazer aí, muito bom estar aqui com vocês. E é isso, vocês querem saber de Orlando? Vamos falar tudo. Tá aqui no Brasil temporariamente? Tô, vou ficar aqui um mês. Eu moro lá fazem sete anos. Na verdade, a primeira vez que eu vim depois de morar lá foi depois de sete anos. Foi no começo do ano passado. E fiquei sete anos sem vir pro Brasil. Caraca! Você veio no ano passado? É, foi ano passado. No meio da pandemia, você encontrou um Brasil diferente, né? Diferente. Tudo, né? Tudo, na verdade, assim, lá onde a gente mora é tudo muito grande, muito largo, tudo muito longe. E aqui, quando a gente chegou, parecia que as ruas ficaram menores, né? Eu lembro, assim, quando eu era mais nova, tinha uma avenida que a gente pegava a bicicleta, porque até o final dela, aquela era muito grande, eu cheguei lá e falei, meu Deus, isso é uma rua, né? Porque lá é tudo muito espaçado, né? Ah, é, né? E aqui é menorzinho, assim. Você é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo, morei muitos anos em Guarulhos, e os cinco últimos anos aqui no Brasil, eu morei em Campinas. E aí, de lá, a gente foi pros Estados Unidos. Então, se São Paulo ficou pequena... Nossa, agora! Né? Porque aqui tudo é longe, imagina lá, então. Lá é assim, lá tudo é longe, só que é longe de longe, não tem muito trânsito, né? Então, aqui, assim, eu sinto que daqui até Guarulhos é bem rapidinho. Mas se tem trânsito, meu Deus, eu tinha esquecido desse trânsito, né? A gente, nossa, no carro, eu falei, meu Deus, como a gente esquece... Lá flui. Lá flui, só que tudo é muito longe mesmo. Se é uma hora de distância, é uma hora na estrada, você... E tudo é assim, se alguém não sabe o lugar, se você estiver em Orlando e você fala assim, ah, onde fica o Millennia, que é o shopping? Se a pessoa não sabe, ela vai falar, ah, entre 20 e 30, 40 minutos, porque é o que tudo... Tudo é 30 minutos. Essa é a medida deles. É a medida deles. Ah, meia hora, você chega. Entendi. É tudo assim. Eu tava vendo um vídeo essa semana do Eliezer, do Via em Finda, você conhece esse canal? E ele tava dizendo minha verdadeira opinião sobre os Estados Unidos. E ele foi pra lá com uma impressão de que seria meio que, ah, eles passam a impressão de vida dos sonhos, mas não é nada disso. Ele foi com essa impressão, mas ele voltou com outra. Ele falou, realmente, é um país muito legal de se viver. Quando eu cheguei em Los Angeles, eu fiquei muito animado, em Orlando também. Mas uma dica é, tenha carro, alugue carro, porque senão você não vai fazer nada. Nada. Não dependa de transporte público e de táxi, essas coisas que vai gastar muito, de Uber vai gastar muito. Faça suas coisas de carro, porque tudo é muito longe. Ele falou exatamente isso que você disse. Falando assim, não tem transporte público, é muito ruim. Mas se você vai em grandes metrópoles, como Nova York, Boston, lá flui super. E aí nem é bom você alugar carro, porque flui de verdade. Agora, a Flórida, no geral, você precisa de carro, não dá pra ficar sem. Agora, o que ele falou, né, de vida dos sonhos. Muita gente vem disso na internet, que morar nos Estados Unidos é o American Dreams, né? Aquele sonho maravilhoso. E não é, né, assim, lógico, é maravilhoso em vários sentidos. Mas as pessoas vão muito despreparadas, porque elas acham que... Ai, eu vou chegar lá e vai ter uma árvore de dólar na minha... A gente sempre fala, o pessoal acha que todo mundo lá é muito rico, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Falam que até os cargos mais baixos ganham muita grana e tal. Muita grana, não. Porque, assim, na verdade, o custo de vida lá, dependendo de onde você vai morar, não é tão baixo, né? O que acontece é que com pouco que você vive lá, você vive muito bem. É. Então, assim, lá pra você fazer uma viagem, pra você ir pra praia, você não gasta com gasolina. Eu tô horrorizada com a gasolina aqui, maior medo de ir no povo. Tem umas coisas doidas, tipo, eu tava vendo um filme outro dia, e aí o menino do filme era ricão, e a menina do filme era, tipo, humilde e tal. Não era miserável, mas era humilde, né? Levava uma vida de estudante, difícil e tal. E aí, ele tinha o carrão, né, conversível e tal, e ela tinha o carro que dava pra ver que a ideia que eles estavam tentando passar é veja o carro dela, que pobre. E eu olhava o carro e pensava, uau! Dá 10 carros meus esse carro dela, entendeu? Sim. Então, assim... Porque lá, a classe baixa, a classe média é outra coisa, né? É outra coisa. Comparado com a daqui, o poder de compra lá é muito grande. Aqui, um carro, assim, de 120 mil, eu tenho um carro lá que aqui custa 120 mil. Lá, eu paguei 20. Mentira. E a gente, assim, falando sem conversão, 20 mil dólares. O equivalente... Ah, tá, ok. É dólares. Mas, assim, vamos falar de dinheiro, né? Já que a pessoa lá ganha em dólar, então, 20 mil dólares, 20 mil dinheiros pra 120 mil dinheiros é muita diferença. É. Né? Então, é muito assim. Uma vez, um amigo meu, ele trabalhava numa empresa, tipo, multinacional, que vem gente de fora, vai gente, sabe? Tipo... E aí, uma vez, veio um cara dos Estados Unidos pra uma reunião aqui, e aí mandaram, tipo, o melhor carro da empresa pra buscar o cara, que era um diretor fodido e tal. Mandaram o cara. E aí, quando o cara chegou, ele tava meio preocupado, assim, ele tava tenso. E aí, falaram pra ele, o que foi? Tá tudo bem? Então, ele falou, não, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Aconteceu por quê? Não, vocês tão chateados comigo e tal, porque vocês mandaram um carro... Tipo assim, pro cara, ele tava sentindo que as pessoas estavam chateadas com ele, ou que ele ia ser demitido, ou que, tipo assim, que ele tinha... Que ele não tava tendo valor pra empresa. Ele tava preocupado, ele não tava reclamando. Ele tava assim, o que que aconteceu? O que que eu fiz de errado? O que que eu fiz de errado, ué? Mas por quê? Falaram, ah, porque mandaram o carro X pra me buscar, e daí... Não, mas esse é o melhor carro da empresa dele. Ah, tá bom. Ah, então tá bom. É meio que isso. Doido, né? Meio que isso. Não, e assim, a gente tem os nossos amigos, né, que chegam e falam, nossa, olha esse carrão. Só que lá não é carrão, né? É, e a gente chega aqui, a gente vê lá, assim, tem muitas marcas, é muita opção. Muita, né? Às vezes você compra... Muita SUV também, né? Por exemplo, um Civic. Às vezes você encontra a Civic, lógico que são de leilão, então tem que levar pra fazer uma revisão, né? Porque lá, carro não é paixão nacional igual o brasileiro. O americano compra e ele usa, usa, usa. Ele não põe água, ele não troca de óleo. Quando o carro ferrou, ele põe no leilão. Claro, porque é como a gente usa outras coisas aqui que não são paixão, por exemplo, né? É, é tipo isso. É tipo assim, a pessoa troca de celular, lá eles trocam de carro com a mesma facilidade. Com a mesma coisa. Com o celular, então, nem se fala, né? Nem se fala. É engraçado, porque assim, eles não têm... Não seria a vaidade, né? Mas, vai, brasileiro, a gente gosta muito de iPhone. E sempre quando vai trocar, os brasileiros que moram lá, a gente faz fila pra trocar por iPhone. Eles acham um absurdo a gente gastar dinheiro com iPhone. Porque o americano, ele é muito assim, ele gasta dinheiro em viagem, em tempo de qualidade. Então, assim, lá eles têm muito RV, né? Que é aqueles motorhome, que é ônibus, né? Pra viagem. Eles investem nisso. Eles investem em ter uma casa legal na praia. E investir numa casa onde ele vai morar. Orlando tem muitas casas que fica à beira do lago. Então, eles já colocam um barco. O barco lá é muito barato. É muito barato. Então, eu tô ficando com ódio. Vamos mudar de assunto? Eu já tô querendo ir pra lá comigo. A gente tá tirando o nosso visto. Vamos falar de novela, que eu tô ficando pra lá já. A qualidade de vida é outra. Eu tava vendo também o Eliezer comentar que... Eles fazem muito a economia ali da cidade girar. Então, por exemplo, vai num bar, vai num restaurante. Cara, a gorjeta, sei lá, é 20 dólares. A bebida foi 30 dólares e a gorjeta é 20 dólares. Então, as pessoas ganham por dia muito mais do que se ganha aqui por dia de salário. Se for dividir o que ganha no mês. O dinheiro, né? O dinheiro. Então, lá no mesmo dia, eles já saem, vão pra bar, vão pra restaurante, mercado e tal. Gastam, dão a gorjeta e ainda sobra. É. Lá é que assim, gorjeta lá, ele acaba sendo... Não é obrigatório, mas é uma coisa que as pessoas dão, os americanos dão. Porque quem trabalha, vai como garçom, ele tem um valor muito baixo de fixo. Então, por exemplo, Orlando hoje o salário mínimo é 10 dólares a hora. Um garçom chega a ganhar 3, 2 a hora. Muito baixo. Então, a gorjeta é o salário dele. E os americanos entendem isso. Que a pessoa que tá atendendo ele, se você não der a gorjeta, essa pessoa não vai ter dinheiro. É o salário dela. Então, a gente sempre fala, olha, foi pros Estados Unidos, dá a gorjeta. Porque é o salário da pessoa que tá te servindo, né? Então, eles dão mesmo. E aí, americano, como já tem isso enraizado, ele sempre deu gorjeta, tem gente que ganha 100 dólares de gorjeta, 120 nos maiores restaurantes, assim. Tanto que assim, às vezes o brasileiro fala, ai, eu quero trabalhar num restaurante pra atender americano. Porque o brasileiro chega e não entende. Acha que gorjeta, ah, vou deixar 2 dólares, tá bom. E não tá bom, porque é o salário dele, né? Tem que ser 10, 20, 30. É, assim, eles vão colocar no... Quando você vai pagar, você vai ver lá as opções. 10 dólares, 20 dólares, 10%, 20% e aí você dá. Você pode dar menos, você pode não dar nada, não é obrigatório. Mas é comum que se dê, né? É uma falta de educação muito grande, imagina. Nossa, eu trabalhava num hostel aqui em São Paulo e quando eu vinha americano no meu turno, eu ficava muito feliz, porque eu trabalhava ali no balcão como recepcionista bilingue, só que eu cuidava do bar também. Então, eles vinham pegar cerveja, a cerveja, sei lá, a garrafa era 10 reais, que pra eles era nada. Eles compravam uma e me davam mais 10 reais. Aí, compravam mais uma e me davam mais 10 reais. Eu, quer outra? Ai, que maldito. Quer mais? Quem quer mais cerveja? Nossa, eu ganhei tanta gorjeta com o americano no hostel que ficava... Caraca, eles dão gorjeta assim como se fosse nada. Como se fosse nada e assim...